E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está A criança chamou a mãe, isto me fez chorar Afinal eu não tenho mãe para chamar A criança busca o pai, o meu peito aperta Afinal eu não tenho pai para buscar O cachorro latiu, isto me fez recordar O cachorro da infância presente não está Um colega encontrei, a conversa se inicia Sobre o amigo que morreu descolorido pela entromia Descolorida A entromia nunca se satisfaz A entromia descoloriu meus pais A entromia venceu de novo A entromia descolore o meu cachorro A entromia poder preciso A entromia descolore o meu amigo A entromia está em mim A entromia vai me descolorir Me descolorirai E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está A criança chamou a mãe, isto me fez chorar Afinal eu não tenho mãe para chamar A criança busca o pai, o meu peito aperta Afinal eu não tenho pai para buscar O cachorro latiu, isto me fez recordar O cachorro da infância presente não está Um colega encontrei, a conversa se inicia Sobre o amigo que morreu descolorido pela entromia Descolorida A entromia nunca se satisfaz A entromia descolore os meus pais A entromia venceu de novo A entromia descolore o meu cachorro A entromia poder preciso A entromia descolore o meu amigo A entromia está em mim A entromia vai me descolorir A entromia vai me descolore o meu cachorro 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 A entromia vai me descolore o cachorro A entromia vai me descolore o cachorro A entromia vai me descolore o cachorro Legenda Adriana Zanotto